Aqui é bom, bom, bom de comprar, vem pra Rede Bom Lugar Trabalho na Rede Bom Lugar já faz 4 anos, comecei aqui como estagiário, empacotador e fui promovido pra caixa, depois pra repositor, trabalhei no recebimento do mercado e hoje estou na área administrativa, que é o financeiro. E aqui eu me dou bem com todo mundo, a gente tem um respeito muito grande por todos e sem comentário pro pessoal que trabalha aqui. A gente dá rezada todo dia, mas lógico, nunca deixando a nossa tarefa, as nossas atividades de lado. Eu gosto porque me dou bem com a turma toda e é um lugar bom de comprar, né? Porque é perto de minha casa, é um lugar bom de comprar e encontrar tudo, é preciso, né?